É muito lama aqui pessoal, pra atravessar aqui só com a mão é muito difícil, mas é que eu só me... Eu nunca estuvei no sertão, graças a Deus. Olha... Se abre esse aqui ele... Só com a mão doeta ele... consegue ele... E não... Eu vou na primeira aqui... O rabia, mas é pouco. É isso aí, tem um pessoal ali... Muito bom de gravar. Vou botar ele aqui... Vou botar ele no meio ali e eu vou... esperar... E agora eu vou no calçamento aqui... Vou botar ele no meio... Já que vai no calçamento aí é mais... simples... É mais bom de... tráfego... Passar um carro ali... Segunda... Aqui é meu sertão... Aqui é meu sertãozinho... Então quando você mete aqui é mais tráfego... É bem... Vou botar ele no telefone... É isso aí... Se gostou desse... Dá um like aí... Um abraço...